Vou mostrar pra vocês quais são essas autoriações aqui, o que eu alterei no meu dispositivo que eu tenho usado pra me desenvolver aqui a afiação do alicate no rebolo. Vocês sabem que eu fiz esse dispositivo com essa plataforma que era reta, era daqui pra lá da mesma forma que aqui, reta. E só tinha o corte aqui no meio, que claro, evidentemente, passava o rebolo. Só que ela tinha um problema. O primeiro problema é que a dobradiça aqui, ela vem com uma folga. Então eu tirei esse pino aqui da dobradiça, arranquei ele fora, e empenei ele de maneira que ele entrasse arrochado aqui dentro. Entrou arrochado, a folga que dava aqui, não tem mais, nem desce mais, porque tá apertado ali. A outra alteração é que a plataforma era reta, né, e eu coloquei essas madeiras para dar o ângulo correto aqui na hora que você afiar o alicate. O que eu fiz? Cortei aqui o pedaço do MDF que eu fiz, o MDF de 6mm, né, cortei aqui. E na hora de angular aqui, na hora de apertar aqui o pino da dobradiça, denunciou que havia uma falha aqui na centralização do corte. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que, na hora de, que eu cortei as madeiras de pino aqui e fiz a angulação, fui colocar aqui, eu tive que trazer um pouco essa daqui mais pra cá. Ficou feinho aqui, né, ficou um pouco feinho, mas não tira a eficácia, né. Parafusei com um parafuso de madeira simples, três parafusos aqui de cada lado e tá funcionando, beleza. Vou dar uma ligadinha na máquina aqui pra vocês verem e ver se eu consigo afliar um alicate aqui pra gente, pra gente demonstrar como é que tá funcionando. Fica. Ficsou feinho aqui. Ficsou feinho aqui. Vamos lá. Vamos ver o primeiro. Papelzinho higiênico aqui. Aí ó, beleza. Ok? Muito bom. Isso aqui já foi. Vamos ver mais um aqui. Vamos ver como é que funciona. Menos de dois minutos, hein galera. Depois do alicate preparado. Ó. Como é que esse aqui tá, ó. Ok? Vamos ver aqui. Eu tô com um problema que eu não tô com a luz ainda instalada aqui de uma vez. Toda vez eu tenho que colocar e eu acabo esquecendo esse. E aí Tchau, tchau. Tchau. Três minutos e dezessete segundos de vídeo. Vamos ver aqui, ó. Tirar aqui, ó. Um pouco da rebarba. Esses alicates já foram bem amolados. Por isso que eu tô tendo muito cuidado com a parte interna deles lá. Esse aqui tá puxando um pouquinho atrás ainda. Deixa eu ver o rumo. Vamos lá. Vamos ver a rotação. Fazer o fio. Vamos ver, hein? Espera aí. Agora sim. Ok? Galera, obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Deixe o seu like para ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Vai lá e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajude o canal a continuar fazendo vídeo para ajudar outras pessoas. Tem pessoas que precisam de ajuda, não sabem como, não tem condição nenhuma, estão precisando trabalhar. Nosso país está com 13 milhões de desempregados. E essa profissão pode ajudar muitas pessoas a conseguir pelo menos um dinheiro digno para sustentar sua família. Valeu? Um abraço a todo mundo aí.